A gente tem aqui esse post que eu tinha mostrado pra vocês. Essa imagem, ela está circulando aí pelo WhatsApp, tá? Colocando o pH de alguns alimentos e orientando as pessoas a consumir esses alimentos como uma forma de se proteger pro coronavírus, tá? E aí eu pergunto pra vocês, né? Dentro do que a gente viu até agora, reforçando esses conceitos, tá? Pra que a gente classifique como um ácido e uma base, esses alimentos precisam estar em um meio, né? Então, por exemplo, o limão, o que me interessa é o suco do limão, né? Então, não é o limão que tem um pH tal, é o suco do limão, tá? O alho, como que eu vou medir o pH do alho, né? Se ele é sólido. Então, eu vou ter que preparar, fazer uma extração, né? Alguma coisa pra que eu consiga mensurar. Vocês podem fazer, né? Tentar extrair o suco, fazer de certa forma ali, né? Um extrato dessas frutas e alimentos aqui e medir o pH, tá? Mas vamos falar até com mais detalhes do limão, né? O limão, a grosso modo, quando eu mostrei a escala de pH pra vocês, o pH do limão, do suco de limão, tá por volta de 2. E aqui tá dizendo que ele é alcalino, né? Ele 9.9. Ele é, ele tá constando, né? Como se ele fosse um alimento alcalino. E por que isso, né? Então, eu queria reforçar pra vocês assim. O pH do limão não é 9.9. O pH do limão é 2, tá? Esse é um ponto chave. Mas, o que eu gostaria que vocês entendessem é da onde surgiu essa história aqui? Essa informação aqui tá tudo errada, tem um monte de problemas aqui. Mas existe uma origem de tudo isso, né? E eu andei pesquisando aqui algumas coisas. Se vocês quiserem até, depois eu coloco alguns artigos científicos aqui pra vocês. Mas é muito interessante o seguinte. O limão, ele tem ácido cítrico, que é essa molécula aqui, ok? É um ácido orgânico, certo? Então, pra ser um ácido carboxílico, a gente pode ver aqui por essa região, né? Eu tenho a dupla O, um carbono aqui conectado a uma dupla O e a um grupo OH. Então, eu tenho, é um ácido orgânico. Os ácidos orgânicos, de uma maneira geral, são ácidos fracos. E o suco de limão, ele tem em torno de 5 a 7% desse ácido. E aqui eu já coloco um ponto de atenção pra vocês, tá? Essa espécie aqui, pessoal, ela é carregada de átomos de oxigênio, tá? E esses átomos de oxigênio, eles apresentam, né? Na sua estrutura aqui, né? Pares de elétrons livres. Eu tô até marcando aqui com a canetinha, né? Eu tenho pares de elétrons livres, aonde está os oxigênios. Então, vamos entender aqui, tá? Vamos entender o que que acontece quando a gente ingere o suco de limão. Essa é a ideia. Se nós medimos o pH do suco de limão, vai dar por volta de 2, tá? Isso é verdade. O pH do suco de limão, né? Espremeu lá o limão da fruta, mediu o pH, vai ser próximo a 2. Mas vamos entender aqui, olha, todos esses átomos de oxigênio aqui, eu tenho pares de elétrons livres na estrutura. E aí eu vou, eu preciso entender que no limão não tem só isso. Não tem só ácido cítrico. Ele tem de 5 a 7% de ácido cítrico, ok? Então, não tem só isso. E aí a gente precisa entender que quando a gente ingere um alimento, eu preciso entender todo o metabolismo dele, né? O que que acontece quando eu consumo esse alimento. Então, esse alimento, ele vai pro estômago. O estômago tem ácido clorídrico. Então, eu vou encontrar um pH também próximo a 2, né? A gente tem HCL no estômago, é o nosso suco gástrico. Então, o suco gástrico também vai ter um pH relativamente ácido, né? Próximo a 2, bastante ácido. Enfim, né? Esse alimento, ele passa por um metabolismo. E o primeiro ponto que eu coloco é... Quando a gente consome limão, eu não tô consumindo ácido cítrico puro. Eu estou consumindo uma solução que tem essa espécie e que tem outras coisas, ok? Tem cátions, vão ter ânions, vão ter sais dissolvidos. Tem outras coisas. A gente tem que entender o limão como uma matriz complexa, ok? Ele não é só ácido cítrico puro, tá? Quando essa espécie, ela entra em contato com o suco gástrico, né? Presente lá no nosso estômago, esse suco gástrico, ele vai tá rico em íons H+, né? Eu tenho bastante ácido clorídrico ali. E o que acontece é que parte desses íons, eles podem ser protonados por esses oxigênios que apresentam pares de elétrons livres aqui, né? Ou melhor, essa estrutura, né? Ela vai ser toda protonada pelos íons, né? Presentes no nosso suco gástrico. Então, eu posso ter a formação de ligações coordenadas, ok? Com esses oxigênios que estão livres aqui na estrutura. E isso, de certa forma, pode fazer com que os íons H3 ou mais, né? Os íons H+, que estão presentes no suco gástrico, parte deles sejam transferidos para esses oxigênios que apresentam pares de elétrons livres aqui na estrutura do ácido cítrico, tá? E essa é uma das possibilidades que o limão, de certa forma, pode diminuir a acidez, né? Ou melhor, melhorar a acidez ali do estômago, tá? Esse é um ponto. Existem alguns estudos que reforçam isso, né? Que a presença desses pares de elétrons livres pode fazer com que ocorra transferências de íons H+, para esses pontos aqui. Íons H+, presentes ali no meio, no suco gástrico. Mas, além disso, essa espécie, ela sofre oxidação. Nós vamos ter vários processos no metabolismo, tá? Quando esse limão, ele é ingerido. Então, vamos lá.